Música Ai, tô filmando o rio Paraíba pra você, mas não tá dando bem não, tá muito claro. Ele tá gemendo de água. Essa água tá passando bem no meio da ponte, pra cima do nível. Olha a mágica. Deixa eu botar ele aqui. Você já imaginou se o meu celular cai aos cantinhos do mato, como é que tá lotado d'água. Olha, eu tô em cima de uma ponte aqui. Eu tô indo lá na Secretaria de Saúde, marcar o carro. Ai, meu celular. Obrigada. O telefone tá fora assim. É. É. Música